Vem pro time! Oferecimento Sindicato de Atletas, Tepil, Expressão Academia, Xceler, e Bill Stratus. E aí galera, estamos começando o quê? Mais um Vem pro Time e eu quero que hoje você se exercite junto comigo. Então levanta o bumbum do sofá que a gente vai começar. Mas antes, coloca um tênis confortável, uma roupa confortável, separa os móveis porque vai ser bom e a gente se encontra depois da vinheta. Vamos aquecer junto comigo? Por que, Sueli? Vamos aquecer primeiro? Vou explicar. Porque quando a gente aquece, nós fazemos o nosso fluxo sanguíneo aumentar, ou seja, o nosso sangue correr mais rapidamente pelo nosso corpo todo. Beleza? E aí isso facilita a execução dos próximos movimentos. Então o primeiro movimento é o polichinelo, que vocês já estão cansadíssimos de saber e ele é super fácil. Começa tudo fechadinho embaixo, termina em cima. Ó, é isso aqui que eu quero. Beleza? Só que a gente vai fazer numa velocidade acelerada. E pra você que, ah, tem dor no joelho, dor na lombar, ou sente o desconforto em fazer, você vai fazer isso aqui, ó. Abre, abre, fecha, fecha e o bracinho acompanha. Tá, ó. Beleza? Por quê? Porque daí a gente consegue otimizar e você não precisa ficar parado. Vamos comigo? 30 segundos a gente vai fazer. A sequência toda é 3 de 30 e eu vou fazer a primeira com vocês. Show de bola? Começa aí em 3, 2, 1. Vambora. Ó, vai com o braço lá em cima. Já começa desde agora. Otimiza a respiração. Tá sentado ainda? Pera. Ei, eu tô vendo você sentado. Levanta, vamos, vem. Vem. Bora. 30 segundos. Se não pôs o tênis ainda, vai descalço. Vem. Vem comigo, não fica parado aí não. Bora. Mais um pouco que eu já tô esquentando, ó. Bora. 5, 4, 3, 2, 1. E se ficou parado, Tá começando errado, hein? Levanta o bumbum do sofá e vem comigo se exercitar. Bom, enquanto você se recupera do aquecimento, eu quero falar o seguinte. Quando você vai se exercitar, você precisa ter uma roupa confortável, que permita a sua transpiração, não fique te pegando. Então não dá pra ser calçadinhos, uma camiseta muito fechada. E eu quero aproveitar pra falar pra vocês da marca Exceller, que é essa roupa que eu tô usando. Gente, olha esse short que vem por baixo. Ele tem bolso. Ele é um tecido super firme, mas que permite a minha pele transpirar. É muito bonito, além de tudo, e muito confortável. Então, ó, dá uma olhadinha no Instagram deles aqui embaixo. Aproveita, faz uma visita lá. Por quê? Porque é uma marca que se preocupa com a modelagem confortável. Eu não fico presa, só que ao mesmo tempo ele me dá sustentação, que eu preciso e me deixa respirar. Bom, então já falando de respiração, eu já vou emendar o próximo exercício, porque vocês vão precisar respirar nesse. Que chegou o momento do programa que eu mais gosto. É o momento dureza. Então, levantou já o bumbum do sofá? Ó, gostei. Tô te vendo em pé. Vamos comigo? A gente vai fazer o primeiro exercício, que são dois combinados. Então vem, presta atenção, ó. É a prancha. Afasta os pés lá atrás. Só que agora eu não vou apoiar os cotovelos. Só a mão, beleza? E o que que eu vou fazer aqui? Eu vou puxar a minha mão em direção ao meu ombro, ó. Ombro, ombro. Olha como vai ficar, ó. Ombro, 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 ombro. Na sequência, o que que eu vou fazer? Eu vou levantar aqui e vou fazer um agachamento com salto. Então eu agacho e salto. Agacho e salto. Pô, Suelen, não consigo fazer a prancha tirando a mão. Peso, não consigo sustentar. Fica parado. Lá, segunda opção. Pra esse aqui, não consegue pular, não tem problema, ó. Agacha, ponta do pé. Agacha, ponta do pé. E não precisa agachar muito se sentir dor no joelho. Combinado? Vamos comigo? Como vai funcionar a sequência? 20 segundos lá embaixo, mas 20 segundos saltando. Certo? No seu tempo, na sua velocidade, mas no tempo de 20 segundos. Por três séries. Show? Vem comigo. Posiciona na prancha. Olhei o relógio em três, dois, um. Vamos embora. Um. Vai tocando. Tá de boa, ó? Acelera. Tá? Se tiver de boa, acelera. Tá muito difícil? Fica parado. Não tem problema. Continua aí. Pra quem tá de boa, vem comigo. Três, dois, um. Já levanta. Posiciona o pezinho aí. Mais 20 segundos de agachamento com salto, ó. Você tá fazendo a primeira comigo? Maravilha. Sabe o YouTube? Já falei, né? Procura lá os vídeos completos pra você fazer a sequência toda. Não esquece, hein? Mais três, dois, um. Respira. Procura o vídeo no YouTube que eu quero você treinando comigo a sequência completa. Tá vendo? Momento dureza deixa mesmo ofegante. Vocês acham que eu tô de brincadeira? Mas eu treino junto com vocês aqui, tá? Tá vendo essa garrafinha? Água. Tá se hidratando? Presta atenção. Ó, tô até cansada que tô errando até as palavras, gente. Pelo amor de Deus. Treino é bom. Seguinte, mulher, normalmente, tem muita retenção, né? Pernichada no final do dia. Só que nesse calor não tem mulher e não tem homem certo. Todo mundo fica inchado se não bebe água. Então não é assim. Ai, mas se eu beber muita água, eu vou ficar inchado? Não, é o contrário. Quanto mais água você bebe, mais o teu corpo entende que ele pode eliminar toxinas do seu corpo. Então, por onde que essa toxina sai? Pela urina. Então é importante você se hidratar. Se a sua urina tá clarinha, show de bola. Se ela tá amarela, tá sinalizando que você precisa se hidratar um pouco mais. Combinado? Pelo menos dois litros de água pra cima. Show? E agora, eu vou pôr minha garrafinha do lado. Porque o que a gente vai fazer? Nós vamos para o último exercício. É isso mesmo. Não acabou, não. Eu quero você junto comigo. E esse é muito gostoso de fazer. Bem tranquilo. E a gente vai fazer um abdominal em pé. Posiciona as mãos atrás da cabeça. Afasta os pés. E eu vou puxar o meu joelho na direção do meu cotovelo. De forma cruzada. Isso aqui, ó. Pum. Cruzei. Outro lado. Se ficar difícil, ó. Sobe menos. Beleza? Tranquilo? Muito bom. E a gente vai fazer dez cada perna. Você, junto comigo. Agora, começando em três, dois, um. Posicionou? Vem. Um. Dois. Três. Quatro. Sobe aí. Cinco. Ó. Seis. Vem. Sete. Direção do joelho. Vai. Ó. Curva a coluna. Faz uma bolinha com a coluna, ó. Vou fazer de lado. Estamos no treze. Quatorze. Quinze. Vem. Dezesseis. Um. Quatro. Três. Respira. Dois. Um. Muito bom. Ó. Três vezes de vinte. E eu quero que você faça comigo até o final. Combinado? Verãozão. Veio que veio. Estamos na primavera, mas com clima de verão já. Brasilzão, né, gente? Então, é importante que você comece desde agora. Aliás, já era pra ter começado a se cuidar. Mas se ainda não deu aquele start, tá na hora. E vem se cuidar se exercitando comigo. Me segue lá no Instagram, porque eu dou altas dicas de desempenho e como você pode melhorar a sua qualidade de vida. E aproveitando, eu quero agradecer aos meus patrocinadores e você aí de casa que treina junto comigo. E esse foi mais um Vem Pro Time com Suelen Oliveira. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL